Olá, meus amigos! Olá, meninas! O tempo da universidade voltou e hoje trago-vos uma sugestão de como se podem arranjar para estes dias. Antes de me começar a arranjar, gosto sempre de preparar um pequeno almoço bem forte para ter energias para toda a manhã. Enquanto tomo o pequeno almoço, gosto sempre de ver se há novidades nas redes sociais, Instagram, Facebook, etc. Terminado o pequeno almoço, passemos então à hora da maquilhagem. Após ter colocado um hidratante facial, comece por aplicar um corretor de olheiras, seguido da base e do pó. Por último, finalize com um pouco de bronzer e blush. Música 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 Para o olho, que era uma coisa bem simples e por isso mesmo optei por usar uma sombra beige, matte, para toda a pálpebra móvel. Depois, para dar um pouco de profundidade ao olhar, escolhi uma sombra castanha e apliquei-a no côncavo. Música Para abrir o olhar, apliquei um pouco de sombra iluminadora no canto interno do olho e abaixo da sobrancelha. Terminei o olho com um meio delineado feito com sombra preta. Escolhi a sombra para no final poder esfumar com mais facilidade e ficar num delineado mais sólido. Música Música Nos lábios, apliquei baton nuso e finalizei com um gloss laranjinha. Música Bem, terminada a maquilhagem, passemos então ao cabelo. Como podem ver, meu cabelo é assim um bocadinho selvagem e volumoso e para isso vou passar a placa para ele ficar mais lisinho e sem volume. Música Música Vamos lá então vestir-nos. Normalmente eu escolho a roupa no diante do olho para poupar um pouco de tempo. Música Tente sempre optar por uma roupa confortável. Desta vez escolhi umas calças de ganga clarinhas e conjuguei-as com um top super fluido em coral. Música Em relação aos acessórios, os brincos são da Biju, o colar é da Blanco, o relógio e a carteira são da Parfois. Música 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 E pronto meninas, por hoje é tudo. Se gostaram do vídeo, cliquem aqui em gostei para nós. Não se esqueçam também de subscrever ao canal se ainda não são subscritas e passem pelo nosso blog que tem sempre novidades. Agora um grande beijinho e até o próximo vídeo. Tchau! Música 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 Música